Oi pessoal, tudo bem? Só para lembrar, o Na Oficina está sempre presente aqui no portal de notícias SBTInterior.com e olha só a dica que o nosso engenheiro mecânico separou para vocês hoje. Muito cuidado, muita gente confunde bomba com boia. Esse termo boia já nem existe hoje mais no meio automotivo, já que ele foi substituído, os carros de antigamente usavam boia. Hoje os carros usam sensor de nível, que como o nome já diz, é ele que vai perceber o nível do combustível no tanque e vai acionar para o motorista no painel, aonde está e a hora certa de abastecer. Vale lembrar também que nunca é aconselhado você andar sempre, você ter o costume de andar sempre com o tanque na reserva, certo? Até porque a bomba é refrigerada pelo próprio combustível. Então se você tiver esse costume de sempre andar com o combustível na reserva, vai reduzir a vida útil da sua bomba de combustível e ela pode vir a queimar. Continue nos acompanhando. Na quinta-feira que vem eu te espero no SBT Interior 1ª edição, às 11h25 da manhã e, claro, aqui na internet.